O Jornal agora é sério, corre com nós, concorre de nós, diretamente da favela do Justino, começou a força-tarefa nesse sábado, olha só, a prefeitura aproveitando o sol, o pessoal já está a todo vapor aqui, e o prefeito Aires logo cedo já está coordenando e ajudando o pessoal aqui na favela do Justino, e olha só, desceu e muita terra, só para vocês terem uma ideia, e continua a terra bem molhada, você vê que a patrol tira ali, e a terra continua bem molhada. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.